Bem-vindo ao canal da Rural 65, meu nome é José Luiz e aquele ali ó, é o José Inácio, meu pai e a gente tá aqui ó, mexendo na estrela do canal, que é a Rural 65 no vídeo passado vocês viram a gente colocando diversas coisas aí ó, o filtro, o suporte embaixo do motor é... o que mais? o suporte do alternador a gente não colocou ainda o esticador enfim, colocamos um monte de coisinha e hoje a gente vai dar continuidade, certo? esse canal aqui a gente tá reformando o motor pra instalar de volta na Rural que eu tenho desde 1997 pra gente poder viajar com ela, passear, acampar, pescar, filmar tudo, colocar tudo no YouTube aqui pra você assistir, tá bom? então, bora pro vídeo, vamos ver quem é que nós vamos fazer lá tá calor aí, Raja? hoje tá 39 graus, né? é, nós vamos colocar esse caninho, começar o serviço agora à tarde, a gente começa sempre tarde mesmo eu vou começar a colocar esse caninho aqui ó esse caninho é da onde? esse caninho é aqui do retorno do óleo da... da bomba injetor é aqui ó tá, então vamos lavar ele primeiro, né? então, tá bom, vamos passar um óleo diesel, vamos passar uma água isso pra botar ele no lugar isso ele por aqui ó aí ó você passa lá a água? passo então tá aí ó, já lavei já aproveitei e lavei a mangueira que tem entrada do óleo diesel na bomba injetora sai do filtro e vai pra bomba e aqui sai da bomba e volta pro filtro, é o retorno de excesso enquanto isso, meu pai tá ali ó escovando a tubagem de admissão e aí pra ela ficar polidinha, brilhando na cor do alumínio ó vai ficar bonita lá tirou o parafuso especial e a rosca é daqui mesmo, né rapaz? é a mesma rosca, hein? tampão? é eu vou lavar esse parafuso aqui ó pra colocar a entrada de diesel também aqui é entrada aqui é saída né? é o senhor tá colocando aí a saída é tá bom esse aí é o excesso de óleo que não foi bombeado é, que não foi pro pistão, né? foi pra queimar certo óleo que não foi pro pistão Me fala uma coisa O senhor tirou uma das arruelas daí? Não Aí tem três, não tem? Tem E é com três mesmo? Eu acho que tem que ser, né? Não sei Ó, tem alguma coisa errada aqui Por quê? Porque o cano não tá batendo na posição De novo? É Ou a bomba tá fora do ponto Não é pra tá Então Porque mais pra lá ela não vai Porque ela pega no cano d'água Não tá com cara de que tá fora do ponto E inverter as pontas dos canos também não é Não Não encaixa de jeito nenhum Aí ó, tá vendo aqui ó Não vou aí Mais uma Que era só colocar o cano A saga da família Capelaro continua A gente tira uma peça Guarda ela Desmonta o motor Monta o motor Lava ela Vai colocar no lugar Ela não serve mais Qual que vai ser a solução A gente tinha colocado A bomba injetora Naquele risco Que vocês viram nos vídeos anteriores Pra colocar ela no ponto Aqui ó Daqui não dá pra ver Nessa filmagem Mas a gente vai ter que soltar os parafusos E virar a bomba Um pouquinho pra cá Ou seja Adiantar ela Pra ela ficar na posição certa Pra poder entrar o caninho Eu tô achando estranho pra caramba Mas Que era assim que tava né É Eu não lembro se tava adiantado Se tava no risco original grande Eu também não lembro Mas eu acredito que tava no outro Então tá bom Bora Soltar essa bomba Bom Tem que soltar a bomba injetora Mexer na posição dela Pra ela ficar no ângulo certo Pro caninho Ela vai ficar adiantada Tomara que Seja A posição certa Maravilha A gente tava esquecendo Que a gente apertou Com a O cabo fininho Com outra chave Outro jogo de chave Com cabo fino Agora vamos tentar Eu ia demorar mais pra lembrar Meu pai que lembrou Já começou Não gruda aqui Pronto Rebateu O quadradinho Da ponta Do cabo Do cabo aí Ferramental especializado Pra chavinha Não ficar caindo Agora Não é essa Não é essa chave É menor que essa Mais uma coisa Pra Até agora O que a gente fez Na prática Só lavamos Os parafusos E os canos O resto Tem que Refazer Quarta tentativa A gente tentou Com o cabo grosso Viu que não entrava Aí a gente tentou Com esse cabo Caiu a chave Daí rebateu esse cabo Foi ver Não era a chave Agora achou a chave Certa Com o cabo certo Agora deve soltar Né Pronto Viu que Viu que Tchau. Tchau. . 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 Agora é só botar o outro parafuso aí com as arruelas Ver se elas não estão mastigadas para vazar Não é? Parafuso Está em cima da mesa de madeira aqui atrás De mim Tá em cima da mesa de madeira? Pois é Tudo esse tempo para colocar esse caninho Só agora que a gente está acertando a posição dele Fora o tempo que ficou sem filmar É Está vendo o que é que demora? Olha lá, tirou o parafuso de novo Não sei o que aconteceu Não está vendo? Não está lá Ué? Ele é tudo igual É tudo igual Aqui é o meu pé Se você for a tinta, mas A tinta não é Não vai ser tinta não E aí O que é isso? 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 Essa mangueira, o óleo diesel passa pelo filtro e entra na bomba para ser injetada nos bicos. Isso. O que a gente acabou de colocar é o que passou pela bomba e não foi injetada nos bicos, volta para o filtro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele poderia ficar aqui assim. Para ele ficar assim tem que cortar um pouquinho aqui. Aí vai dar trabalho. É não, não vamos caçar serviço mais do que já tem não. Já é demorado? Tentando fazer do jeito que está. Já está difícil, inventar mais moda é mais difícil ainda. Então, vamos lá. 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 Aí já está pronto É Ela tem um pedacinho assim Mais comprido Aí ela dominei essa curva aqui Inclusive Dá para passar ela por baixo Dessa mangueira aí Agora acho que ela não dá Acho que agora não passa, né? Ou passa Passou Pronto Pô, está colocando duas wailes em cima? Olha Esse aí, né? Acho Já está ficando O bobó Já bem que tem uma cabeça Tem mais dois wailes a mais Para ver As andorinhas estão cantando No último vídeo eu esqueci de filmar A casa do andorinha Pronto Esse aí já está feito Está apertado, está apertado, está apertado Está apertado, está apertado Bom, agora nós vamos para o motor de arranque ou não Acho que sim Então vamos Pronto, aí está o motor de arranque Vamos ver se esse também vai ter que Coloca, tira Coloca de novo Coloca de novo Coloca de novo Tira de novo Bota casaco Tira casaco Bota casaco Tira casaco Antes de você sentar Se ele puder Ali Tira a trava da porta Daquela Do fim da porta Tá Trava automática Trava automática A tabajara É a trava A jara É Até agora Até agora Tá Zé Bom Eles espicharam Da última vez Deu fermento Cresceu Cresceu Não vou nem falar nada Para não dar azar Faz conta que dá Damos tudo certo Inclusive faz conta Que está pegando no louço É Agora O que mais é Trava A chave não cabe Não É Aí vai ter que ser Eu acho que na chave de pito Mesmo na É Soquete Que está pegando Que está pegando Ela Que está pegando Deu Deu Que está pegando É Estabele Também É Está pegando Segura É 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 Tá bom, né? Tá ótimo Motor de arranque já está no lugar Próximo agora é tubar de admissão? Ou não? Ainda tem mais coisa O esticador do alternador e o alternador? É Vamos tentar colocar o alternador Pra ver se a gente descobre a posição do esticador Porque a gente não conseguiu decifrar até agora Vamos lá Então agora nós vamos colocar o alternador no lugar Pra depois a gente entender como é Que é que a gente instala O esticador do alternador Olha o que foi feito aqui, ó Tá vendo? Mostra mais aqui pra cima Tá vendo? Isso aqui é a porca, né? Só que fica muito escondido Aqui atrás, ó É o que eu fiz Eu fiz esse cano E dá pra pegar com duas chaves Dá pra pegar com uma chave Allen dentro Se quiser E dá pra pegar com essa chave aqui, ó Ficou uma Uma porca Comprida Que dá pra você apertar com ela Com chave por fora e por dentro Exatamente É pra facilitar o serviço Já que tem tanto serviço Que tá toda hora dando Pobrema Que facilitar Se a gente poder facilitar é bom Tá certo Deixa eu ir lá tirar Pra travar já Tá certo Oé, pra precisar limar Olha aqui o que eu achei A mangueira de drenar o óleo da turbina Tava dentro da gabine da Rural Pelo jeito de baixo do alternador Porque ele tirou o alternador Tirou o motor de arranque e eu achei O que você quer? Por esse parafuso aqui Vamos ver se vai dar Vamos ver se eu consigo abaixar Já foi, né? Aí Fica embaixo ou em cima isso aqui? Pode ser em cima Espera lá, agora vai apertar? Ele vai para baixo Está meio duro Depois nós precisamos lembrar de limpar aqui A entrada da turbina Vamos lá Vamos lá E o esticador, você lembra onde é que está guardando? Está azul, não sabia. Despechador. Despechador. Agora? Obrigado. Aí eu acho que eu sei. Lembra que o senhor estava reclamando que tem um parafuso comprido nesse suporte aí, ó? Debaixo do virabrequinho? Aqui? É, tem um parafuso aí que tá comprido, não tá? Aqui? É. Será que não é ele que prende aí? Ó, ali na chapa amarela, aí ó, aí. Boa ideia. Eu acho que é isso. Tá vendo? Eu acho que é o parafuso comprido que você tava reclamando. Achou porque que ele é comprido, porque ele prende essa peça aí. Bom, agora eu vou virar pra cá. Vai lá. Ótima ideia. Tem rosca essa chapa nesse furo que tá sobrando aí? Essa chapa amarela, tem um furo sobrando aí, ó. Isso. Tem rosca? Tem. Então é aí que é preso o outro buraco, o outro buraco. É um esticador esquisito aí. Exatamente. Ó, onde é preso esse esticador, gente? Só que eu não sei se ele é preso embaixo, se ele é preso em cima, aí eu já não sei. Vai tirar esse que é mais comprido, que é o que vai ser usado nela. Agora, se é nesse mesmo furo, se é no furo de cima da esquerda, de cima da direita... É, vamos ver. Mas eu acho que é aqui, valeu. Pelo rumo, ó. Olha lá. Pelo rumo é embaixo mesmo? Pelo rumo é. Pelo rumo é. Vou pegar a catraca também. Acho que é mais fácil. É a única coisa que pode ser que esse parafuso fique curto agora, o local aqui, vamos ver. Eu acho que não. Acho que vai ficar bom. Porque se o senhor estava reclamando que ele estava comprido, acho que agora ele vai ficar do jeito certo. Parece que é isso aí mesmo, pai. Eu e meus quebra-cabeça? É, ué. Eu estou olhando aqui os mamoeiros, pai. Tem uns quatro mamões bons lá, ó. Vamos lá buscar eles. Lá em casa acho que tem cinco pés de mamão nascendo sozinho. Tem moro. É. É isso aí mesmo, pai? Ou não bateu o furo? É. Bateu? Bateu mesmo, bateu. Ele precisava vir um pouquinho para a calça. Será que tem uma arruela de calça? Uma arruela de calça. Depois a arruela de lá. Entendeu? Mas é a arruela de pressão? Não. É a arruela de calça. Ele está do tamanho bom, ó. Uhum. Se acabar de apertar ele não chega? Não, né? É o contrário, né? É. É o contrário. Então, se apertar, depois apertar. Dá um pause, depois eu volto. Bom, deu umas pancadinhas para ver se a peça estica. Para ver se ela fica alinhada. De novo, a peça é daí. Tira, monta o motor. Vai colocar ele de volta no lugar. Não cabe. Mexeu alguma coisa nessa pancada aí? É. Mexeu. Vamos ver lá. Ele vai bater de novo ali. Um pouquinho mexeu, viu? É, né? É. Vê lá. Um pouquinho. Tudo se passou. É, se passou. E aí, está faltando ainda? Será que o parafuso não puxa, não, hein? Não. Outra coisa que eu vou puxar é o braço, né? Agora foi, né? Mas agora é fácil. Vamos, rapaz. Ficou bueno? Não está certinho. Está quase certinho. Então o parafuso chega. Oxe. Mas, para não perder o costume, a peça era daí. Tira. Na hora de colocar de volta, o furo não está alinhado. Acho que é o calor. As peças estão dilatando. Está tão quente. Foi fabricado no frio e agora que desmontou na hora de montar no calor, não está cabendo. Acho que é por aí, viu? As ideias. Não, pai. Ainda não deu. Ah, mas aí, pai. Vamos fazer o contrário do que eu falei. O primeiro passo chega na chá amarela e puxa o outro. E aí, está bom. O outro lado, não dá uma perda, ela puxa a peça, chega na posição, não está tudo certo. Deve ser esse aqui, não. Se não conhecer, é um bem conhecido. Olha lá, o esse. O outro lado, não dá uma perda. Tá fixado o esticador, agora é só colocar o parafuso Eu só não sei se é no de dentro Estava no de dentro Então tá bom, se é nesse aí, tá certo Achou a mangueira Achou a mangueira Melhorou mais ainda Porque estava Esse aí Fica dentro, será? Essa travinha Dentro do rasgo, será? Porque daí ela serve para frente e para trás Melhor mesmo Daí ela serve tanto para a direita quanto para a esquerda Aliás, ela está pegando andando Não podia ser mais puxa Mas deixa assim Não vamos caçar mais trabalho não Achou E a folia não vai agora? Não, a folia vai só depois que o motor estiver no lugar Agora é a mangueira da turbina e a do bar de adibição, eu acho Não, nada a ver, irmão Bom, agora resolvemos Colocar o rolamento e o garfo da embreagem Para a gente não esquecer na hora de botar o motor no lugar Rolamento, a gente botou graxa da última vez, nem rodou Aqui já Está tudo certo Quer passar um pano nele ou não? Ah, está aí o pano Isso aqui é desse jeito mesmo Bom, agora vamos ver O garfo da embreagem Vamos ver como é que vai ser a posição dele É o contrário, pai Faz assim Tira a chave daí Chave Allen Isso Encaixa lá na frente Aí, agora volta Agora eu levanto mais um pouco e encaixa na bolinha Não passou Pois é Aí Agora a rolação Vou rolar mesmo É então, rolação Eu não estou querendo fazer força desse jeito Porque eu estou com medo de pensar na dele Como é que o kit eu tenho que fazer? Uma alavanca Aí Pronto Pronto Ele Parece que ele não cai Se eu for lá Depois que colocar o gato no lugar Depois que trava tudo, né? É Ele não dá espaço Parece Vou ficar preso Vou dar só uma apertadinha Isso aí Nem quiser desapertar É, tem uma chapa Tô piando ele, né? Não sai Tá bom, vixe Isso aí Agora a mangueira da turbina Acho que é o contrário Acho que é o contrário Será que é isso aí? Acho que é É mangueira Passa aqui Ou não Acho que ela vibra menos assim, né? Mas será que ela vai cortar A mangueira de borracha? Não Acho que não Eu acho que na posição tá, pai Acho que é aí, né? É Isso aqui também tá bom Eu acho que tá Aqui também tá bom Eu acho que tá Tá um pouco apertada Ela tá Prensada aqui Mas não tem importância Mangueira com mangueira, né? É Não pode A gente precisa prender ela Pra ela não ficar esfregando Então, mas ela tá Aqui, ela tá pegando aqui Então, depois a gente muda o ângulo Da mangueira de combustível Aqui? É Mas primeiro prende Essa braçadeira aí Tá bom É, tá bom É, tá bom Aliás, nem pode Eu perguntei para a turbina Que no colapou de baixo Pra encher o sistema E sair por cima E dar pressão E pode entrar A turbina dentro E jogar o óleo Pra dentro do motor, né? Então aí, ó A óleo entra Faz pressão E vai de cair Pronto Apertada É, eu acho que tá bom Em nada Em nada Em nada Que não é muito difícil Também, né? Essa é a Uma das últimas peças Que a gente vai instalar E no próximo vídeo É, pendurar o motor E colocar ele no carro Das últimas duas vezes Que a gente fez isso Tirar e colocar o motor Eu consegui perder os dois vídeos O vídeo trabalhando com a talha Eu consegui perder os dois Vamos ver se dessa vez Eu não perco Né? É, ué Vai buscar a junta É ao contrário Sim Não? Não Aí Aí Ó como é que a tubagem Tá brilhando Escovada, gente Vai ficar bonita, hein? Então vai Depois eu vou dar um 360 graus Em volta do motor Pra ver como é que ele ficou bonitão O que foi? Não Não vai dar certo Por causa do que agora? Porque pega aqui, ó E agora Tira aqui Ué Tenta colocar de cima pra baixo Não vai Assim? É Vamos desfazer pra fazer? Deixa eu tentar Não adianta Aqui não Aqui não Eu acho que é mais fácil soltar aqui um pouquinho Assim Só levar pra frente Só afrouxar aqui Nossa senhora, hein? Nem na última peça Não tem sossego Então agora acelera o vídeo Que é só soltar os parafusos Afrouxar ali E depois vorta Deixa eu apertar aqui É Não vai fazer Aqui não vai Boa! 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 Boa!